Estão na sala de conferência. Só pra você saber, ninguém tá comendo os pãezinhos. Isabel Rochev. Oliver Quinn, desculpa o atraso. Pra essa reunião ou pra sua carreira em negócios? Eu não sabia que aquisições hostis estavam tão em alta. E não tem, na verdade estão de bom humor. É sério, então destruir empresas te faz bem? Ganhar faz bem pra mim. Ainda não ganhou. Já que se formou em matar a aula, vou falar de uma forma simples pra entender. Você controla 45% das ações da corporação Queen, eu 45, deixando 10 sobrando. Mas, em dois dias, vão liberar os 10% finais. Vou comprar antes de você. Com que dinheiro? Duvido que tenha sobrado aplicações. Nenhum investidor vai chegar perto da empresa que fez a máquina que destruiu os glades. Empresas crescem e morrem, Sr. Quinn. Sua empresa morreu. O Oliver Quinn, você falhou com essa cidade. Se abaixa! Vai na batalha! Olhem! Vai, vai, vai! Cuidado! Rápido! Eles vão fugir! Rápido! Não, porra! Não, porra! Não, porra! Obrigado.